Como Vai Você Como Vai Você Que Já Modificou A Minha Vida Razão De Minha Paz Já Esquecida Nem Sei Se Gosto Mais De Mim Ou De Você Vem Que A Sede De Te Amar Me Faz Melhor Eu Quero Amanhecer Ao Seu Redor Preciso Tanto Me Fazer Feliz Vem Que O Tempo Pode Afastar Nós Dois Não Deixe Tanta Vida Pra Depois Eu Só Preciso Saber Como Vai Você Vem Que O Tempo Vem Que Já Modificou A Minha Vida Razão Da Minha Paz Já Esquecida Nem Sei Se Gosto Mais De Mim Ou De Você Vem Que A Sede De Te Amar Me Faz Melhor Eu Quero Amanhecer Ao Seu Redor Preciso Tanto Me Fazer Feliz Vem Que O Tempo Vem Que O Tempo Pode Afastar Nós Dois Vem Que O Tempo Pode Afastar Nós Dois Como vai você? A CIDADE NO BRASIL